Oi Cris, do canal Musicando com a Cris, tudo bem? Cris respondendo a sua pergunta, não existe uma fórmula específica para todos os tipos de metais. A única coisa que vai te ajudar a chegar à afinação do corte é o ouvidômetro. Logicamente com afinador eletrônico você vai chegando. Eu fiz um curso de musicalização e o que eu senti muita falta neste curso foi exatamente um método que proporcionasse às crianças e aos participantes, sejam crianças ou adultos, uma vivência de construção ou de confecção ou de montagem de instrumentos. Estes instrumentos podem ser construídos com qualquer tipo de material. Inclusive eu tenho um curso na Hotmart, eu vou deixar o link aqui na descrição, é um treinamento para que você consiga chegar na afinação cortando qualquer coisa, qualquer coisa. E eu dou este exemplo com um metalofone. Este metalofone ele foi afinado de uma forma trabalhosa, mas é uma maneira muito interessante para você desenvolver o ouvido relativo. Eu tenho ouvido relativo, não tenho ouvido absoluto. Desenvolvi o ouvido relativo exatamente com este treinamento que eu fui fazendo. Eu sou autodidata, eu fui trabalhando com isso. A minha formação é violão e erudito, depois eu passei para a produção fonográfica, gravação, trabalho com frequências. Olha só, este aqui é material pronto para envio. São encomendas de mensageiros 200. Se você aprende a confeccionar os mensageiros 200 com cada tubo em uma nota, você pode regular a afinação que você quiser. Quando você conseguir afinar uma barra de metal, em dó, em ré, em ré, em mí, você vai chegando a afinação. Foi exatamente dessa forma que, com aquele tutorial, eu consegui afinar estas peças de cantoneira, essas mesmas aqui, eu as guardo até hoje. Aquilo foi gravado, se não me engano, em 2009. Há muito tempo já, né? Então, este é o material que eu uso nas minhas aulas de musicalização. Eu acho que é muito útil quando você aplica isso em sala de aula, quando você distribui cada pedacinho, cada nota para uma criança no período de trabalho. Agora, com esse curso, com esse treinamento, você vai ser capaz de afinar qualquer coisa. Naquela época, estas cantoneiras eram muito comuns, hoje eu não sei se você vai encontrar isso aqui. Veio como um revestimento de proteção de uma janela que eu comprei em 2005. Tem muito tempo, né? Ou seja, dá uma olhada lá, vê se te interessa, faça esse treinamento. Se você precisar de ajuda, o meu contato, o WhatsApp está lá, eu te dou um suporte. Vai ser um prazer ter você como aluno. Muito obrigado por comentar. Desejo, mais uma vez, muito sucesso para o seu trabalho. Seu trabalho é único. Acredito que a arte é o que faz a diferença nesse mundo tão complicado hoje em dia. Gratidão, mais uma vez, e tudo de bom para você. Muito sucesso! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!